Olá pessoal, em nossa aula de hoje vamos falar sobre algumas funções da arte e sobre o teatro de arena. A arte tem várias funções na vida do homem, entre elas podemos destacar a função de educar, informar e entreter. A arte estimula a percepção, a sensibilidade, a cognição, a expressão e a criatividade. Além disso, a arte tem sua função social, pois é capaz de reinserir pessoas na sociedade e de ampliar os horizontes de cidadãos marginalizados por sua função social. A arte é empregada em diversos projetos em periferia das grandes cidades. Vamos falar um pouquinho sobre o teatro de arena? Então, o Teatro de Arena foi um dos mais importantes grupos teatrais brasileiros das décadas de 50 e 60. Inicia-se em 1953, tendo promovido uma renovação e nacionalização do teatro brasileiro. Sua existência termina em 1972. Em 1977, foi reaberto após ter sido adquirido pelo governo federal. O Teatro de Arena nasceu da iniciativa de um grupo de jovens atores oriundos da Escola de Arte Dramática de São Paulo, EAD. O grupo de artista que transformou o Teatro de Arena em realidade. Procurava fazer um teatro que trouxesse o mundo das mudanças políticas e artísticas. O Teatro de Arena ainda é lembrado por estudiosos e profissionais do teatro revelando diversos diretores, dramaturgos e atores que são reconhecidos por sua vasta obra e qualidade artística. Além disso, foi fundamental para a consolidação de um público interessado em assistir a peça de teatro nacional. Olá, pessoal! A gente está aqui para convidar vocês a conhecerem o Teatro de Arena Eugênio Kuznet, um teatro histórico, importantíssimo na cena artística brasileira, que pertence a FUNARTE e pertence a todos vocês, a todos nós. É um espaço histórico e marcante para a nossa dramaturgia, para a dramaturgia brasileira, em onde surgiram muitos artistas com apresentação de inúmeros espetáculos que marcam até hoje a história do teatro brasileiro. A gente pode lembrar de Augusto Gual, que nomeia a nossa sala de espetáculo, a gente pode lembrar do Vianinha, a gente pode lembrar de Primo Marcos, de Misfar, Miriam Muniz, Jean-Francisco Guarnieri. Todos esses artistas e os espetáculos que produziram, criaram, em que atuaram, são exemplos da dramaturgia brasileira e da sua resistência aos grandes eventos históricos dos últimos 30, 40 anos do nosso país. Então, venham comigo para conhecer o que hoje está acontecendo nesse espaço. Vamos? A ideia do Antes da Cena surgiu quando nós ficamos pensando nos processos criativos. Os processos criativos são uma das curiosidades que as pessoas têm de saber como que aquele figurino foi desenvolvido, como o cenário chegou nesse ponto. Nessas duas primeiras exposições, o primeiro ato e o segundo ato, nós fizemos muitos processos criativos antes da cena, e agora para essa terceira, que será em janeiro, nós estamos pensando em fazer produção. O que é a produção é tanto antes da cena como durante a cena, porque tem muita gente que trabalha durante um espetáculo, que são os iluminadores, o técnico mesmo que faz a iluminação, o técnico de som e até o diretor de cena, e a produção mesmo que faz a coisa acontecer toda. Uma das coisas que eu me lembro, quando eu tinha 14 anos mais ou menos, eu vim com o professor de música da escola para o municipal, e ele passou aqui na frente do teatro de arena, e falou assim, olha, esse teatro aqui vocês não podem nunca vir, porque está cheio de comunista lá. Mas eu vim mesmo assim algumas vezes e falei, puxa, esse é o lugar que eu queria estar, sabe? Aqui que é o lugar que se pensa, porque nos outros teatros que eu ia, era uma coisa comédia, uma coisa de costumes, e aqui eram peças meio politizadas. A gente está emocionada, acho que primeiro a gente está no espaço como arena, espaço de resistência, eu acho que tem ligação com o projeto, o projeto dá uma continuidade a essa luta da resistência do arena, ampliando as pautas. Acho que uma ideia do projeto é pensar plural, que a pluralidade como algo bom, potente, não tipo todo mundo pensa igual. Toda feminista vai fazer uma peça assim, não, cada um vai fazer a sua peça de um jeito, por uma via estética, uma via ética, eu acho que essa é um pouco a ideia do projeto. A gente está com espetáculos famintos, da fricção coletiva, sobre as baleias, da coletiva Púrva da Vovó, aí vem o labirinto selvático, do Grupo Rosas Periféricas, o Manuela, da Companhia do Feijão, e o Em Caso de Emergência, Quebre o Vidro, da Companhia do Miúlo. A gente tem também a PVA Mesa Redonda, performance, atividade formativa, que é um laboratório de dramaturgia para mulheres, pessoas trans e não binários, e tem as outras atividades que são voltadas para o campo de verificação à tarde, às duas horas da tarde. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com a ditadura militar instaurada no Brasil em 1964, no entanto, o Arena precisou criar algo novo, pois o governo censurava os espetáculos que tratavam da realidade brasileira daquele momento. Foi aí que criaram a peça Arena Conta Zumbi. O espetáculo Arena Conta Zumbi estreou em 1º de maio de 1965, no Teatro de Arena de São Paulo, após o golpe militar de 1964. O grupo busca refletir as mudanças. Enquanto tudo muda no mundo dos brancos, Ganga Zumbi é aclamado em Palmares recém-chegado. Venha, venha ser feliz, ai venha, lave o seu senhor e venha, venha que o amor só nasce aqui. Venha que essa terra é nossa e o trabalho é bom. Se querer, venha, 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 venha que essa terra é santa e melhor não há. Sim, Maruanda, pode ser a paz, mas não é pra já, paz na terra nunca se acaba, do amor que a gente quer, ai venha, vem meu bom irmão, vem ser feliz. Ganga Zumba é moço, ganga é menino. Ganga Zumba, Ganga Zumba, mataram Ganga Zona meu Ganga. E foi bem na hora que nós estávamos mais calados, no melhor viver da vida correndo, será que pra nós não tem descanso? A noite bateu, a noite bateu, nasceu que já tá pra nascer, a noite bateu, nada de novo vai dar. A noite bateu, a noite bateu, bateu tantas vezes que matou meu pai. Meu sonho de vida acabou, a noite bateu, bateu tantas vezes que matou meu pai. Não, a noite bateu, a noite bateu, bateu tantas vezes que matou meu pai. A noite bateu, a noite bateu, bateu tantas vezes que matou meu pai. A noite bateu, a noite bateu, a noite bateu, bateu tantas vezes que matou meu pai. Eu quero só viver, vontade de existir, ter modo de saber o que a gente não tem pra ser gente também. O que a gente não tem pra ser gente também. O açoite bateu, o açoite ensinou, bateu tantas vezes que a gente cansou. O açoite bateu, o açoite ensinou, bateu tantas vezes que a gente cansou. Tanto cansou. Entendeu que lutar, afinal, é o modo de crer, é o modo de crer, é o modo de crer, razão de ser. O açoite bateu, o açoite bateu, bateu tantas vezes que matou meu pai. O açoite bateu, o açoite ensinou, bateu tantas vezes que a gente cansou. Tu é Ganga Zumba, fio de Ganga que morreu. Com a morte de Ganga Zona, tu é que desse trono vai ser o próximo senhor. Espero as ordens, meu rei. Pra governar teu povo, menino, ouve os conselhos bons da gente que teve luta. Eu vivo num tempo de guerra. Eu vivo num tempo sem sol. Só quem não sabe das coisas, é um homem capaz de rir. Ai, triste tempo presente, em que falar de amor e flor, é esquecer que tanta gente está sofrendo tanta dor. Todo mundo me diz que eu devo comer e beber. Mas como é que eu posso comer? Mas como é que eu posso beber? Se eu sei que eu tô tirando o que eu vou comer e beber. De um irmão que tá com fome. De um irmão que tá com sede. Mas mesmo assim, eu como e bebo. Mas mesmo assim, essa é a verdade. Dizem crenças antigas que viver não é lutar. Que sábio é o que consegue ao mal com o bem pagar. Quem esquece a própria vontade. Quem aceita não ter seu desejo. É tido por todos um sábio. É isso que eu sempre vejo. É a isso que eu digo não. Eu sei que é preciso vencer. Eu sei que é preciso brigar. Eu sei que é preciso morrer. Eu sei que é preciso matar. É um tempo de guerra. É um tempo sem sol. É um tempo de guerra. É um tempo sem sol. Sem sol, sem sol tem dó. Eu vivi na cidade no tempo da desordem. Vivi no meio da gente minha no tempo da revolta. Assim passei os tempos que me deram pra viver. É um tempo de guerra. É um tempo sem sol. É um tempo de guerra. É um tempo sem sol. E você que me prossegue. E vai ver feliz a terra. Lembre bem do nosso tempo. Desse tempo que é de guerra. É um tempo de guerra. É um tempo sem sol. É um tempo de guerra. É um tempo sem sol. Veja bem que preparando o caminho da amizade. Não podemos ser amigos ao mal. Ao mal vamos dar maldade. Não podemos ser amigos ao mal. Ao mal vamos dar maldade. É um tempo de guerra. É um tempo sem sol. É um tempo de guerra. É um tempo sem sol. Se você chegar a ver essa terra da amizade. Onde o homem ajuda o homem pensa em nós. Só com bondade. Onde o homem ajuda o homem pensa em nós. Só com bondade. É um tempo de guerra. É um tempo sem sol. É um tempo de guerra. É um tempo sem sol. Essa terra eu não vou ver. Então, esse espetáculo, que conta a história de Zumbi dos Palmares, fez muito sucesso. Após assistir ao vídeo, faça um pequeno resumo sobre a história da arte e sobre o teatro de arena. O espetáculo Arena Conta Zumbi estreou em 1º de maio de 1965 no Teatro de Arena de São Paulo após o golpe militar de 1965. O grupo busca refletir as mudanças. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.